Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Viver com Risco, Como Enfrentar as Situações Incertas da Vida Cotidiana. Por Alison Schrager Viver com Risco narra histórias fascinantes de pessoas que encontraram maneiras inteligentes de gerir riscos, ilustrando assim os princípios fundamentais da economia financeira. Quando escutamos a palavra risco, normalmente imaginamos o pior cenário. Mas, na verdade, como explica Alison Schrager, risco compreende todas as probabilidades, boas ou ruins, de um evento acontecer. Se queremos ter um relacionamento, corremos o risco de nos decepcionar, se queremos crescer profissionalmente, muitas vezes temos que assumir projetos que podem não dar certo. Evitar riscos é impossível. O desafio é saber como gerí-los de forma inteligente no nosso dia a dia. A ampla e surpreendente pesquisa de Alison Schrager nos leva de um bordel no estado do Nevada às praias ensolaradas do Havaí, em que um surfista, sabendo que os oceanos e as condições climáticas são como os mercados um caos controlado, aplica estratégias para definir se deve surfar uma determinada onda. Narrando as aventuras de alguns dos mais interessantes tomadores de riscos, o livro de Schrager apresenta aos leitores cinco princípios que os ajudarão a administrá-los de forma eficiente. A luz desse novo arcabouço, você poderá reforçar as vantagens de qualquer situação e atenuar com mais eficácia as inevitáveis desvantagens. Um livro que trará ao leitor as perspectivas e ferramentas para tornar o mundo menos perigoso e mais gratificante. Quem quiser entender melhor o conceito de risco precisa se colocar em alguns contextos não convencionais. Na tradição de Freakonomics, é o que Alison Schrager faz como economista, e este livro não é apenas informativo, também é uma leitura divertida. Adam Grant, autor de Originais e Dar e Receber. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!